Em 30 de abril de 2004, surgiu um anúncio no eBay, um site de compras pela internet. A descrição do produto e a história de sua origem, descritos no anúncio, chamaram a atenção da mídia e da internet na época. O que você vai ouvir a seguir é uma tradução do anúncio original. Ao final desse vídeo, eu vou trazer mais informações e alguns esclarecimentos sobre eventos posteriores. Todos os eventos que eu vou apresentar aqui são precisos e podem ser verificados pelo corajoso vencedor que tiver acesso às cópias dos registros hospitalares e depoimentos juramentados que eu tô incluindo como parte da venda dessa caixa. Em setembro de 2001, eu participei de uma venda de imóveis em Portland, Oregon. Os itens ofertados nessa venda eram da propriedade de uma mulher que faleceu aos 103 anos de idade. Uma neta da mulher me disse que sua avó havia nascido na Polônia, onde ela cresceu, se casou, criou uma família e viveu até que ela foi enviada para um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era o único membro de sua família que sobreviveu ao campo. Seus pais, irmãos, uma irmã, marido, dois filhos e uma filha foram todos mortos. Ela sobreviveu ao campo fugindo com outros prisioneiros e, de alguma forma, dirigindo-se à Espanha, onde morou até o final da guerra. Foi-me dito que ela adquiriu a pequena caixa, que é um armário de vinhos, como você pode ver, na Espanha. E esse foi um dos três itens que ela trouxe quando emigrou para os Estados Unidos. Os outros dois itens eram um baú velho e uma caixa de costura. Eu comprei o armário de vinhos, junto com a caixa de costura e alguns outros móveis na venda da propriedade. Após a venda, fui abordado pela neta da mulher que disse, Eu vi que você pegou a caixa de Dibuc. Ela estava se referindo ao armário de vinhos. Perguntei a ela o que era uma caixa de Dibuc e ela me disse que, enquanto crescia, sua avó sempre mantinha o armário de vinho em sua sala de costura. Estava sempre fechado e colocado em um local fora de alcance. Quando a menina perguntou à avó o que havia lá dentro, a avó cuspiu três vezes entre os dedos, dizendo um Dibuc e um Kessling. A avó continuou dizendo à garota que o armário de vinhos nunca deveria ser aberto. A neta me disse que sua avó havia pedido que a caixa fosse enterrada com ela. No entanto, como esse pedido era contrário às regras de um enterro judeu ortodoxo, o pedido da avó não havia sido atendido pelo avô. Perguntei à neta o que eram Dibuc e Kessling, mas ela não sabia. Perguntei se ela gostaria de abrir comigo e ela não queria abri-lo, pois sua avó havia sido muito enfática e séria quando o instruiu a não fazê-lo e, independentemente do motivo, queria honrar o pedido de sua avó. Finalmente, acabei me oferecendo para deixá-la guardar o que me parecia uma lembrança sentimental. Nesse ponto, ela foi muito insistente e disse, não, não, você comprou. Eu expliquei que não queria meu dinheiro de volta e que me faria sentir melhor fazendo o que considerava um ato de bondade. Ela então ficou um pouco chateada. Olhando para trás agora, a maneira como ela ficou chateada era simplesmente estranha. Ela levantou a voz para mim e disse, você comprou, você fez um acordo. Quando eu tentei falar, ela gritou, eu não quero! Ela começou a chorar, me pediu para sair e, rapidamente, se afastou. Eu supus que tudo aquilo tinha sido causado pelo episódio inteiro de estresse e a tristeza que ela devia estar sentindo. Peguei minhas compras e saí, educadamente. Na época em que comprei a caixa, eu possuía uma pequena empresa de retoque de móveis. Levei o armário para minha loja e o coloquei em minha oficina no porão, onde pretendia aperfeiçoá-lo e dar de presente para minha mãe. Eu não pensei mais nisso. Abri minha loja para o dia e fui fazer algumas tarefas, deixando a jovem que fazia vendas para mim no comando. Depois de meia hora, recebi uma ligação no meu celular. A ligação era da minha vendedora. Ela estava absolutamente histérica e gritando que alguém estava na minha oficina, quebrando vidros e xingando. Além disso, o intruso havia trancado os portões de segurança de ferro e a saída de emergência. E ela não conseguia sair. Quando eu disse a ela para ligar para a polícia, a bateria do meu celular descarregou. Eu pisei no acelerador e passei dos 160 por hora voltando à loja. Quando cheguei, eu encontrei os portões trancados. Entrei e encontrei a minha funcionária no chão, em um canto do meu escritório, chorando histericamente. Corri para o porão e desci as escadas. No final da escada, eu fui atingido por um odor inconfundível de urina de gato. Nunca havia nenhum animal mantido ou encontrado na minha loja. As luzes não funcionavam. Enquanto eu investigava, eu descobri que o motivo pelo qual as luzes não funcionavam também explicava os sons de vidros quebrando. Todas as lâmpadas no porão estavam quebradas. Todas as nove lâmpadas incandescentes haviam sido quebradas nos soquetes, e dez tubos fluorescentes de um metro e meio estavam destilhaçados no chão. Eu não encontrei um intruso, no entanto. Devo acrescentar também que havia apenas uma entrada para o porão. Teria sido impossível alguém sair sem me encontrar de frente. Voltei para falar com a minha vendedora, mas ela havia saído. Ela nunca voltou ao trabalho, depois de estar comigo por dois anos. Ela se recusa a discutir o incidente até hoje. Eu nunca pensei em relacionar os eventos daquele dia com a caixa. Então, as coisas pioraram. Como já indiquei, decidi dar a caixa para minha mãe como presente de aniversário. Cerca de duas semanas após a compra, decidi começar a refiná-la. Fiquei surpreso ao descobrir que o gabinete tem um pequeno mecanismo único. Quando você abre uma das portas, o mecanismo faz com que a porta oposta e a pequena gaveta abaixo sejam abertas ao mesmo tempo. É muito bem feito. Dentro do armário, eu encontrei os seguintes itens. Uma moeda de um centavo de dólar de 1928, um centavo de dólar de 1925, uma pequena mecha de cabelo loiro amarrada com barbante, uma pequena mecha de cabelo preto ou marrom também amarrada com barbante, uma pequena estátua de granito gravada com algumas letras hebraicas em dourado. Me disseram que as letras soletram a palavra Shalom. Um botão de rosa seco, um copo de vinho dourado, um castiçal de ferro fundido preto muito estranho com tentáculos de polvo. Eu guardei todos os itens em uma caixa com a intenção de devolvê-los à propriedade. A família recusou os itens. Portanto, eles serão incluídos nessa venda do gabinete. Depois de abrir o armário, eu decidi não revitalizá-lo. Eu limpei e esfreguei um pouco de óleo de limão. Foi nessa época que notei que havia uma inscrição em hebraico gravada na parte de trás do armário. Eu não tenho ideia do que diz ou se é significativo. Eu incluí uma foto dessa inscrição abaixo. No aniversário da minha mãe, em 28 de outubro de 2001, a minha mãe telefonou para me dizer que estava saindo da cidade com a minha irmã por três dias e adiamos comemorar o seu aniversário juntos até que ela voltasse. Em 31 de outubro de 2001, a minha mãe veio à minha loja. Nós íamos almoçar juntos, mas antes de sairmos, eu dei a ela o armário de vinho. Ela parecia gostar. Enquanto ela examinava, eu fui fazer uma ligação. Eu não estava fora de vista por mais de cinco minutos quando um dos meus funcionários entrou correndo no meu escritório, dizendo que tinha algo errado com a minha mãe. Quando eu voltei para ver qual era o problema, eu encontrei a minha mãe sentada em uma cadeira ao lado do armário. O rosto dela não tinha expressão, mas as lágrimas escorriam por suas bochechas. Não importava o quanto eu tentasse fazê-la explicar o que estava acontecendo, ela não respondia. Ela não conseguia. Acontece que minha mãe sofreu um AVC naquele dia. Ela foi levada ao hospital em uma ambulância. Ela acabou sofrendo paralisia parcial e perdendo a capacidade de falar e formar palavras. Desde então, ela recuperou parte da capacidade de falar. Ela podia entender as coisas que estavam sendo ditas e responder apontando as letras do alfabeto para soletrar as palavras que ela queria dizer. Quando perguntei a ela no dia seguinte como ela estava, ela chorou e soletrou as palavras. Não. É. Um. Presente. Eu assegurei a ela que havia lhe dado um presente de aniversário, pensando que ela não se lembrava, mas ela ficou ainda mais chateada e soletrou as palavras Ódio. Presente. Eu ri e disse a ela para não se preocupar. Eu disse a ela que lamentava que ela não tinha gostado da caixa e que eu conseguiria tudo o que ela quisesse se prometesse melhorar logo. Ainda assim, eu não associei nada que tivesse acontecido com a própria caixa em si ou algo paranormal. Francamente, acho que nunca usei o termo paranormal até o mês passado. Eu vou tentar encurtar isso agora. Eu dei o armário de vinhos para minha irmã. Ela ficou por uma semana e depois devolveu. Ela reclamou que não conseguia manter as portas fechadas e que elas continuavam se abrindo. Não há molas no mecanismo da porta e eu nunca achei que as portas se abrissem. Eu dei para meu irmão e sua esposa que ficaram com ele por três dias e depois devolveram. Meu irmão disse que para ele cheirava a flores de jasmin, enquanto sua esposa insistia em dizer que exalava um fedor de urina de gato. Eu dei para minha namorada que me pediu para vendê-la depois de apenas dois dias. Vendi no mesmo dia para um belo casal de meia-idade. Três dias depois, quando vim abrir a loja, encontrei o armário na porta da frente com uma nota que dizia Essa coisa tem uma energia ruim. Eu não tinha ideia do que isso significava. Enfim, acabei levando para casa. E então as coisas ficaram ainda piores. Desde o dia em que trouxe essa caixa para casa, comecei a ter um estranho pesadelo recorrente. Toda vez que eu tenho um sonho horrível, é algo assim. Eu me pego andando com um amigo, geralmente alguém que conheço bem e confio, em algum momento do sonho, eu me pego olhando nos olhos da pessoa com quem eu estou. É então que percebo que há algo diferente. Algo mal olhando para mim. Nesse ponto do meu sonho, a pessoa com quem eu estou, muda para o que só pode ser descrito como uma velha de aparência mais horrenda e demoníaca que eu já vi. Essa velha avança e começa a arrancar pedaços de carne do meu rosto, dos braços, deixando enormes buracos no meu corpo, enquanto eu apenas fico lá, paralisado e indefeso. Acordei várias vezes apenas para encontrar hematomas e marcas em mim mesmo, onde fui atingido pela velha durante a noite anterior. Ainda assim, eu não relacionei os pesadelos à caixa. Nem acho que jamais teria feito isso. Cerca de um mês atrás, no entanto, a minha irmã, meu irmão e sua esposa foram à minha casa e passaram a noite. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, a minha irmã reclamou que tinha tido um pesadelo horrível. Ela disse que se lembrava de tê-lo algumas vezes antes e passou a descrever o meu pesadelo exatamente até o último detalhe. Meu irmão e sua esposa congelaram enquanto o ouviam. E então concordaram que ambos tinham tido exatamente os mesmos sonhos durante a noite. O meu cabelo estava em pé na parte de trás do meu pescoço. E ainda está enquanto escrevo isso. Enquanto conversávamos, ficou claro que o denominador comum era que cada um de nós teve o pesadelo durante o período em que a caixa estava em nossas respectivas casas. Eu liguei para minha namorada e perguntei se ela se lembrava de ter tido pesadelos recentemente. Ela descreveu o mesmo pesadelo. Na mesma velha, tudo. Quando perguntei se ela se lembrava da data em que teve o pesadelo, ela disse que não. Então perguntei se tinha acontecido na noite anterior a ela me devolver o armário para vender. E ela disse, sim. Ué, como você sabe disso? Agora, desde a minha discussão em família, parece que todo o inferno está surgindo. Durante uma semana depois, comecei a ver o que só posso descrever como coisas sombrias em minha visão periférica. De fato, muitos visitantes da minha casa alegaram ter visto essas coisas esquisitas. Eu coloquei o gabinete em uma unidade de armazenamento externa e fui despertado quando o alarme de fumaça na unidade disparou no meio da noite. Quando fui ver o que estava queimado, abri a porta e não vi fumaça. No entanto, fui atingido pelo cheiro de urina de gato. Quando voltei para dentro, o cheiro estava em minha casa. Eu não tenho um gato e nunca tive. Voltei para fora e peguei o armário. Trouxe de volta para dentro e tentei pesquisar na internet. Enquanto eu estava navegando, adormeci e mais uma vez tive o mesmo pesadelo. Acordei por volta das quatro e meia da manhã quando o senti e cheirava como se alguém estivesse respirando no meu pescoço para descobrir que minha casa, agora, cheirava a flores de jasmin. E bem a tempo de ver uma sombra enorme correndo pelo corredor como se estivesse fugindo de mim. Eu destruiria essa coisa em um segundo, exceto que eu realmente não tenho nenhuma compreensão do que posso ou não estar lhe dando. Eu tenho medo. E quero dizer com medo que se eu destruir a caixa, seja o que for que pareça ter vindo com ela, apenas fique aqui, comigo. Me disseram que existem pessoas que compram coisas aqui nesse site e que entendem desse tipo de evento, especificamente esse tipo de item. Se você é uma dessas pessoas, por favor, compra essa caixa e faça o que quiser com isso. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você pode ver que não tenho preço de reserva ou lance mínimo, se eu puder facilitar as coisas, me avisa e eu faço tudo o que tiver ao meu alcance. Até levo para você se for preciso. Ah, apenas mais uma nota. No mesmo dia em que minha mãe teve o derrame, o contrato com o prédio onde tinha minha loja foi sumariamente rescindido, sem qualquer motivo. As medidas são 12,5 por 7,5 por 16,5. Todos os objetos que eu encontrei originalmente no armário estão incluídos na venda e serão entregues com a caixa. Não tem como responder a todos os e-mails que eu recebi desde que coloquei esse item online. Eu vou tentar agora atualizar e responder as perguntas mais comuns que tenho recebido. Primeiro, não, eu não sou um cara religioso. Segundo, não, eu não desejo ter ou participar de nenhum tipo de exorcismo, estudo de caso, sessão de fotos na minha casa ou coisas do tipo. Terceiro, não, eu não vou vender nenhuma das peças individuais que foram originalmente encontradas separadas das outras peças e do armário. Quarto, não, eu não falo hebraico, eu nem sei o que a palavra Keselem significa e nem sei se essa palavra é realmente hebraico. Quinto, no final do leilão, eu quero aproveitar a oportunidade pra falar com o vencedor por dois motivos. Pra garantir que o comprador seja um adulto sério que esteja em total capacidade mental pra tomar a decisão de aceitar o que quer que seja. Eu não vou julgar. Faça o que quiser ou precisar após a venda. E oferecer detalhes completos dos eventos que ocorreram. Depois de cumprir essas responsabilidades e mediante pagamento, eu vou entregar a caixa e o seu conteúdo por correio ou alguma transportadora. Depois disso, eu não quero mais envolvimento com o assunto de nenhuma maneira. E ponto final. E sexto, pra todos vocês que se ofereceram pra orar por mim, olha, eu posso não ser religioso, mas certamente eu tô aberto às possibilidades. Não importa qual seja a sua religião, muito obrigado. Eu acho que é isso. Eu espero que tudo isso se resolva logo. Ah, eu tenho um aquário na minha sala de estar e essa semana, quando eu fui verificar, todos os dez peixes estavam mortos. Parabéns, humano. Você assistiu o vídeo até o final e desbloqueou o conteúdo extra. Vamos dissecar as histórias. Oi, eu sou o Felipe e vamos pra DLC do vídeo. Você achou que eu tinha sumido, né? Eu sumo, mas eu volto. Vamos conversar sobre o que tem de verdade por trás da caixa de D-Book. Na vida real, o azarado por trás dessa história é Kevin Mannes. O homem realmente tinha uma lojinha de antiguidades e costumava comprar e vender móveis em vendas de garagens. A mulher judia, dona original da caixa, se chamava Havalé. Depois que o leilão da caixa se encerrou, a caixa foi entregue ao vencedor, Yosef Naitzik. O rapaz mais tarde disse ter se arrependido da compra. Assim que ele levou a caixa pra casa, lâmpadas estouraram sem uma causa natural e o seu cabelo começou a cair sem qualquer motivo aparente. O resultado foi que Yosef voltou a vender a caixa no eBay. O próximo a comprar o artefato amaldiçoado foi Jason Hexton, um médico que tinha se interessado pela história desde o primeiro anúncio. Ele queria saber o que havia de tão misterioso nessa caixa. E mais uma vez, ao trazer a caixa de D-Book para sua vida, o médico desenvolveu urticária, começou a tossir sangue e seu corpo passou a criar estranhas verrugas. Desesperado, Hexton levou a caixa até um rabino. Talvez alguém que entendesse melhor da mitologia judaica pudesse ajudar. Nunca foi revelado exatamente como, mas ele garante que o rabino conseguiu atrair o D-Book de volta para a caixa e trancá-lo lá pra sempre. Hexton enterrou a caixa em um local desconhecido. Mas não por muito tempo. Em breve, ele doaria a caixa para Zach Bagans, um investigador paranormal que há muitos anos apresenta programas na TV americana a respeito do sobrenatural. Desde então, a caixa repousa no museu particular de Zach Bagans, junto com outros artefatos macabros, como a van de Jack Kevorkian, onde ele performava eutanásia em domicílio, o espelho amaldiçoado do ator Pella Lugosi, Peggy, a boneca que faz com que quem olhe pra ela adoeça instantaneamente, e muitos outros. A propósito, se você quiser um vídeo dedicado a algum desses itens que eu citei, ou outros, é só deixar aqui nos comentários. Na mitologia judaica, um D-Book é um espírito maligno. A alma descarnada de um ser humano que não conseguiu seguir ao seu destino por algum problema ainda em vida. A palavra D-Book deriva de um verbo hebraico de pronúncia parecida que significa algo como colar, grudar. O que faz sentido, já que o D-Book gruda em sua vítima, causando todo tipo de má sorte. Mas no final das contas, tudo que o D-Book quer é resolver esse problema que impede sua alma em sofrimento de seguir o seu destino na pós-vida. Uma vez que você ajuda o espírito, o D-Book vai embora. O problema é que a única forma do D-Book se comunicar, ou pelo menos se manifestar no mundo físico, é destruindo a vida de quem possui o objeto qual ele se ligou. Em 2012 estreou o filme chamado The Possession, ou simplesmente Possessão. O filme é baseado nos relatos de Manis. É claro que algumas alterações foram feitas pra ser um filme padrão de terror, com manifestações e visões sobrenaturais mais fortes. É, até que o filme é legalzinho. Não espere o seu novo filme de terror favorito, e eu garanto que você vai conseguir se divertir. Alguns mais céticos acusam Kevin Manis de ter criado toda a história e as supostas vítimas subsequentes de terem entrado na brincadeira com o intuito de lucrar. Em algumas fontes que eu encontrei enquanto fazia esse vídeo, dizia que o Kevin Manis era um autor de histórias de terror, mas eu não encontrei nenhuma outra história de terror dele. O máximo que eu encontrei foi que ele fez alguns trabalhos como a dor na década de 80, antes de todo o ocorrido. Cada pedaço desse caso tem elementos extraordinários demais para aceitar tudo como verdade. No final, pelo menos é uma história legal. Mas e você? Acha que realmente um espírito obsessor se apossou da caixa e daqueles que aceitavam recebê-la? Será que tudo isso era psicossomático? As pessoas se convenceram de que era um item amaldiçoado e seus corpos passaram a reagir assim? Ou será que foi tudo uma farsa muito bem elaborada com várias pessoas envolvidas? Quem ou o que era aquela bruxa que visitava as vítimas em seus sonhos? Eu quero saber o que vocês acham. Eu tenho as minhas dúvidas. Uma porção delas. Deixe aí nos comentários o que você acha. E não se esquece de se inscrever no canal e principalmente deixar o seu like. É assim que o robozinho do YouTube entende que o meu canal ainda é relevante para você e continua te enviando os meus vídeos. Agora sim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você está vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$ 7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente está sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.